2009 marca o lançamento do Banco Atlântico Europa como o primeiro passo da estratégia de internacionalização da marca Atlântico. Com uma equipa de 30 profissionais, iniciámos a nossa atividade em Portugal com a missão de nos tornarmos uma instituição de referência no sistema financeiro europeu e com o compromisso de potenciarmos as relações entre os agentes económicos de Angola e os mercados internacionais. Desde o início, assumimos a ambição de sermos uma organização diferente pelas pessoas. Combinando experiência e talento, promovemos programas de partilha de conhecimento e de formação de jovens colaboradores que enriqueceram as equipas de Portugal e Angola. Em 2010, reforçámos a nossa oferta de produtos e serviços e renovámos a marca Atlântico Europa para a nossa atual imagem, reafirmando os nossos valores, cultura e ambição. Em 2011, aderimos ao sistema de pagamentos europeu e ultrapassámos os 50 colaboradores. Em 2012, inaugurámos a nossa sede na Avenida da Liberdade e abrimos o nosso Centro Atlântico para atendimento ao público, terminando o ano com mais de 700 clientes. Em 2013, fruto da contínua diversificação da nossa oferta, crescemos nos segmentos de clientes afluentes e institucionais, consolidando ao mesmo tempo a nossa posição junto de clientes corporate e private. Em 2014, potenciámos o foco no apoio ao comércio internacional e incorporámos na nossa missão a ambição de nos tornarmos uma marca de referência na economia digital. Neste ano, ultrapassámos os 100 colaboradores. Em 2015, desenvolvemos novas plataformas de interação, lançando o MyAtlântico e a abertura de conto online. Alcançámos novas nacionalidades de clientes, através de parcerias com plataformas digitais europeias e desafiámos os nossos clientes a imaginar a vida sem o Atlântico, com o lançamento da nossa primeira campanha institucional. No final do ano, chegámos à Namíbia, dando mais um passo na estratégia de internacionalização da marca Atlântico no mundo. Em 2016, alcançámos uma posição de destaque no Trade Finance, consolidámos o foco na digitalização do nosso modelo de negócio e ultrapassámos pela primeira vez os mil milhões de euros em recursos de clientes. Lançámos a app MyAtlântico para smartphone e smartwatch e disponibilizámos uma nova plataforma de apoio ao cliente, integrando novos formatos de contacto, como o WhatsApp, o Skype e o Facebook Messenger. Terminámos o ano com a nossa app a ser distinguida com o prémio de melhor app bancária e o Atlântico, a ser reconhecido como o pequeno-médio banco que mais cresceu em Portugal. Em 2017, automatizámos processos, lançámos o chat Alice e inovámos, ficando na história como o primeiro banco em Portugal a lançar o processo de abertura de conta por videochamada. Divulgámos a marca e reforçámos o nosso posicionamento, prometendo aos nossos clientes sermos um banco que não vão querer chamar de banco. Sempre disponível, transparente e descomplicado. Neste ano, fomos considerados pela terceira vez consecutiva uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Em 2018, continuamos a evoluir o MyAtlântico, a recriar o nosso centro atlântico e a reforçar o controlo interno. Já recebemos mais de 80 mil contactos no apoio atlântico. Ultrapassámos as 20 mil horas de desenvolvimento, reduzimos em 50% a utilização de papel e aumentámos em 36% a nossa eficiência operativa. Hoje, mais de 60% dos clientes já escolhem a videochamada como método de adesão ao banco. Nos meios de pagamento, ascendemos já ao 15º de 38 lugares no ranking de faturação com transações, aproximando-nos dos principais bancos do sistema. Este ano, integramos ainda o sistema de pagamentos na Namíbia e alargamos a autorização para prestar serviços financeiros em 24 países da Europa, reforçando a ambição de ampliar o alcance da nossa plataforma digital e dos nossos produtos a outras geografias debaixo de um passaporte europeu. Hoje, completamos 9 anos de existência, com orgulho no que já alcançámos e com a certeza de que queremos muito mais. Juntos, construímos um banco sólido e rentável, que conta hoje com uma equipa de mais de 160 colaboradores, de 13 nacionalidades diferentes, servindo mais de 20 mil clientes de mais de 60 países. Cada vez mais clientes, para os quais trabalhamos todos os dias, para merecer a sua confiança, promovendo uma cultura de diversidade, mérito, inovação e exigência. Uma caminhada que celebramos em conjunto e que sustenta a confiança com que encaramos o futuro. Um futuro com a mesma vontade, a mesma responsabilidade e um objetivo comum, criarmos o melhor banco para o dia-a-dia dos nossos clientes e tornarmos o Atlântico Europa uma referência em todas as linhas de negócio onde estamos presentes. Este é o nosso Atlântico Europa. Este é o nosso compromisso. Atlântico Europa 9º aniversário A CIDADE NO BRASIL Obrigado.